Volta ao mundo! Tamo de volta! E aí, amiguinho, tudo bem com vocês? Vamos aprender sobre mais um país hoje? Olha aqui quem que é, ó! Você conhece essa camisa? É a camisa da França, aonde tem o Mbappé. Hoje vamos falar sobre a França. Hoje vamos viajar para a França, um país cheio de encanto e diversão, e muita cultura. Tá a fim de aprender sobre a França? Então fique ligado no vídeo de hoje, e roda a vinheta! Ale, le, blo! Ale, le, blo! Você sabia que a França tem uma cultura incrível? Lá as pessoas gostam de arte, música e dança. A França é o terceiro maior país da Europa. Olha o tamanho da França aqui. Esse daqui é o mapa da França. Grande, né? E olha onde a França fica na Europa. Tá vendo como ela é bem grande? Vocês sabem qual é o idioma que eles falam lá na França? Francês! Você sabe falar francês? Vamos pintar algumas palavras? Bonjour, merci, au revoir. Legal, né? Eu falei bom dia, obrigado e até logo! Essa daqui é a bandeira da França. Azul, branco e vermelho. Olha aqui o uniforme, ó. Tem as mesmas cores do uniforme. A França é um dos países mais antigos do mundo. O hino francês é chamado de Marseillesse. Quer escutar um pouquinho do hino da França? Você me ajuda a cantar? Eu vou tentar! Esse moço aqui vai me ajudar. Então vamos lá? Eu vou cantar e vocês vão acompanhar, eu e ele. Vamos infonder a patria, a jude e glória está a viver. Contra a luz e a tirania, os tendões são grandes e elevados. Os tendões são grandes e elevados. Entendendo-me, dormo, campanhe, E hoje, se ferrou de sua saudade E vejo que dou no braço E hoje, eu não fiz o meu campanhe Os almoço e banhão Por meu batalhão Machão, machão Café e banhão Que hino, hein? Infelizmente, é uma música de guerra, mas retrata a história da França, ou parte da história dela. Tem muita coisa legal pra aprender aí. Vamos falar sobre comida? Sobre coisa gostosa? Na culinária francesa tem muita coisa gostosa. Tem uns croissants, que aqui no Brasil a gente gosta de rechear eles. Mas eles são muito gostosos. Olha os croissants aqui, ó. Eles são pãozinhos machios e amanteigados. Perfeito para o café da manhã. Tem os queijos franceses, conhecidos pelo mundo todo. E os crepes franceses. Hum, uma delícia. Você já viu uma baguete, né? Ela vem da França também. Aqui em casa, às vezes, a gente compra pra comer no café da manhã. É bem gostoso, viu? E tem os doces franceses. Você já comeu macarrão? Esse nome é estranho, né? Parece macarrão. Mas não é não. É esse biscoitinho aqui, ó. Ele é muito gostoso. Ele é bem docinho. São biscoitos recheados e coloridos. Hum, só falar dessas comidas que eu fico com fome. Vamos falar de cidade? A capital da França é Paris, onde fica o PSG, onde joga o Neymar e o Mbappé. Essa daqui é Paris. Esse daqui é o Neymar. E esse daqui é o Mbappé. Não, 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 gente. Corta. Isso daqui é uma tartarunga linda. Agora sim, esse é o Mbappé. Foi erro da produção. Ô, produção! Paris é uma cidade incrível, cheia de monumentos. Tem a Torre Eiffel, tem o Arco do Triunfo. Mas a França não tem só Paris. Tem Marseille, uma linda cidade. Nice, uma cidade muito bonita. Lyon, uma cidade muito importante também para a França. E tem o time do Lyon também. Essas são apenas algumas cidades da França. Tem muito mais. E a França também é muito forte nos esportes. Na bicicleta tem o famoso Tour de France. Na Fórmula 1, a França tem um campeão mundial, Alain Prost. Ele foi rival do Senna. Eles brigavam muito, sabiam? Mas o Senna foi vencedor. No basquete eles têm jogadores famosos. Tony Parker, Rudi Goubert e agora o gigante Wayne Bayama. 2,25 metros. Vai estrear nesse ano na NBA. E no futebol, eles são duas vezes campeões mundiais. Eles têm bons jogadores. Hoje tem o Mbappé e o Benzema. No passado eles já tiveram o Zidane e o Platini. A França é muito forte no futebol. E se fosse você, eu não ficava muito feliz não. A França já ganhou três vezes do Brasil na Copa do Mundo, viu? O quê, papai? Três vezes. No time do Brasil, bateu o gol da França. Está classificado o time francês. Fora a equipe brasileira. Estou para Carimbê. Chegou o Roberto. Tomou a frente. Fez lá a graça para tentar e vir. Aí o lançamento para a área brasileira. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Gol! Da França! Zidane! 45, cruzamento. Ninguém sobe! Gol! Da França! Zidane! Aos 46. Para Corrêne pelo meio. A bola colocada para Petit. Saiu o Tafarel. Petit bateu. Gol! É da França! É do título! É da vitória! Aí o lançamento jogou fechado! Gol! Da França! Thierry Henry na primeira chance. Oxe! Vai ter uma revanche. Vai ser agora! Gente, é hora da revanche. Eu vou jogar três jogos do Brasil contra a França. Será que eu vou ganhar, hein? Vamos ter as nossas revanches, Brasil! O resultado do primeiro jogo é 4 a 0. Vamos para o segundo. Final do segundo jogo. E olha o placar, 7 a 2. Mas vamos para o terceiro jogo. Terminamos o jogo com o placar 3 a 1. Três vitórias do Brasil na casa da França. Viu, França? A gente ganhou de você três vezes. Foram três goleadas. E o Brasil é pentacampeão. E a França só tem dois títulos. Essa daqui só tem um por causa que é a camisa antiga de 2010. E 2018 a França foi campeã. Aí, já que 2010 era muito antes, aí não tinha essa estrela. Bem, gente, foi isso. Para vocês terem gostado do vídeo de hoje, vamos rodar o mundo para a gente saber qual vai ser o próximo país que a gente vai falar. Vamos rodar o mundo. Vamos parar aqui. Olha aqui onde parou. Na Coreia do Sul. Então, a nossa próxima viagem vai ser para a Ásia, na Coreia do Sul. Não esquece, hein? Se inscreve no canal e dá um like. Vamos para a musiquinha. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal dos irmãos Roquitos. É isso aí. Tchau, gente. Um beijo. Venha de você, França. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.